Estamos na semana do dia 12 ao dia 18 de abril. Vamos ver o que vai acontecer? Vamos nessa? Ah, yes! Nessa semana você terá todo o seu encanto exaltado, que derá algumas oportunidades para atrair e sair da sombra, atrair coisa boa. Procure satisfazer seus desejos, se divertir, se comunicar, contribuir para a felicidade daqueles que estão ao seu redor, restaurando a harmonia na sua casa. Salmo 67, o banho chama-se agoniada, adoro, para transmutação. Touro, uma semana discreta, mas vai convidar você a dar um passo para trás nas suas histórias ou emoções, para refletir sobre seus amores, quais atitudes manter para eliminar o que não presta e desabrochar o que você quer. Você irá exaltar um, exalar um brilho inegável e será o momento ideal para testar seu poder de sedução. Aí, taurino, salmo 86, banho boldo para proteção. Gêmeos, esse período será repleto de projetos que inspiram e encantam sua cabeça e seu coração. Tome um tempo e a distância necessárias para analisar seus sentimentos e para aprender com as expectativas, com as experiências passadas, a fim de inaugurar um novo ciclo na sua vida. Salmo 83, o banho é bem jovem para centrar-se. Câncer, essa semana aposto com seu magnetismo para encantar as pessoas ao seu redor e aumentar sua popularidade. Favorável para defender sua causa para certos projetos que te atraem para evoluir, inclusive, na sua vida emocional. Salmo 87, banho carqueja para compreensão. Leãozinho, nessa semana você vai conhecer histórias que correspondam às suas expectativas, pois você não estará mais satisfeito com a vida cotidiana, sentimental, sem sabor. E receberá boas energias para ajudar a tua vida amorosa a evoluir. Aproveite o momento e tenha autoestima em alta, né? Salmo 80, banho hortência para sabedoria. E aí a gente chega, no virginiano, nesse período você vai exalar sua sensualidade, e sentirá seu apetite para o amor aumentar. Então, você estará em busca do amor e ficará satisfeito com essa história. Não ficará satisfeito com qualquer historinha. Você aspira brilhar em sociedade e encontrar a companhia que vai querer você mover montanhas. Ai, que maravilha! Uhul! Salmo 97, banho lang-lang para sedução. Libra, esse período o convida a mostrar aos seus entes queridos o que eles são importantes para você. Porque ele exalta seus desejos de complicidade. Então, você aspira a fazer as relações evoluírem. Salmo 137, banho amor perfeito para, 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 amor. Escorpião, nesse período você se sentirá, você se sentirá que o passado deixou de pensar, desculpe, deixou de pesar em suas trocas e você se beneficiará de apoio dos amigos. Ele oferece a você oportunidade de se reconectar com o ambiente, uma mente mais quente, mais amigável. Salmo 132, banho morango para despertar afetividade. Esse morango que eu falo é a folhinha, tá, gente? Sagitário, esse período, Isá, irá exaltar seu brilho e seu poder de sedução. Você demonstrará boa vontade para ajudar os outros e cuidar do seu bem-estar. Que bom, né? Cause uma boa impressão às pessoas ao seu redor, as ouvindo. Salmo 112, banho levante para a energia. Capricórnio, esse período irá melhorar suas condições de vida para evoluir à vontade e levar em consideração todos em casa. Fique à disposição dos outros e garanta o seu bem-estar entre os seus entes queridos. Salmo 71, banho folhas de manga para a alegria. Aquário, esse período favorecerá a comunicação. Aproveite essa oportunidade para abrir um diálogo criativo com gente ao seu redor. Você manterá a harmonia do lar, que bom. Diplomacia, sua diplomacia e benevolência vai deixar todos bem em casa. Não é legal isso, gente? Eu acho o máximo. Salmo 36, o banho, água de arroz. Arroz cru, você macera, macera e pega aquela água, tá? Pescoço para baixo. Peixes, esse período favorece suas trocas com as pessoas ao seu redor. É oportunidade de se comunicar dentro de uma boa inteligência, sem criar tensões inúteis. Você melhorará o bem-estar da família e cuidará dos seus com amor e gentileza. Salmo 26, o banho é lírio da paz para a harmonia. Céu da semana, dia mais favorável para o amor. 15, dia mais favorável para o dinheiro. 12, dia mais favorável para a saúde. 16, uma boa semana a todos. 15, dia mais favorável para o dinheiro.